final do canal original calma, tá saindo ou tá chegando? bom dia, bom dia tá saindo ou tá chegando? bom dia bom dia bom dia bom dia pronto, pronto eu vou? não lhe interessa, se eu tô indo, ouvindo não lhe interessa, minha vida é particular a você rapaz se eu tô saindo ou chegando isso é um problema meu eu vim pra aqui no seu encalço uma maior alegria primeiro, não marquei nada com você e outra coisa, não vem com sua mão escondida não vem com sua maldade não eu vim com a mão escondida porque eu vim trazer uma surpresa vim trazer um presente pra você e sou tratado dessa forma uma latinha, uma cerveja tá gelada agora aí, tá vindo aí? bora, vai esquentar não, calma não é uma cerveja mas tá ligada a álcool tá ligada a álcool tá ligada, tá quente não é uma cerveja sim, mas é nenhuma destilada você é quase igual você você se você comer o que é tá ligado, não é cerveja sim não é a destilada também não é um uísque mas tá ligada a álcool então é álcool gel e você gosta álcool gel álcool gel, você vai querer álcool gel? vai passar no braço ou não é, não é não, não não, não não, não não, não lá do canal você imaginava que você ia acordar e hoje você ia ganhar um presente até agora eu não vi nada você tá vendo aqui não, não deixa eu ver o que é tá vendo você? hoje eu trouxe um presente pra você veio do interior ah, é uma destilada minha irmã trouxe do interior calma me deu de que o povo lá é da boa é da boa presente é não é da boa aqui ó é da boa isso é uma homenagem aqui ó aí você tá me maiorizando tá o que, rapaz? eu tô o que, rapaz? curtindo com a minha casa não, você falou primeiro o que? eu tô me maiorizando de o que? não, rapaz sabe que eu sabe quando eu tenho um dente e me dá cana como é que é, rapaz? não, 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 não aí não aí pra mim é uma homilhação não eu não gostei dessa homilhação é o que, rapaz? é uma homilhação não, não não, não não foi essa intenção não, tipo desencosta, falando sério ô, vem, ó pai, não foi essa intenção porque sabe que eu não sou baguero sabe que eu não tenho um dente você vai me dar uma cana eu vou morder com uma cana descendente você pode chupar, rapaz que chupar aqui é você, irmão que chupar aqui é você, rapaz mas não pode chupar você não vai morder mas você pede um pouquinho de cacau rapaz, você vai... desencosta eu não quero não, irmão véi entenda aí sabe porque eu trouxe pra você não foi nessa intenção de você não poder morder que eu sei, pô que é o seu problema inclusive já passou da hora de você ir no dentista, né é até, ah é até um incentivo pra você ir no dentista, pô aqui, ó calma ó a minha intenção é que da cana faz o quê? o álcool vem da onde? ah, da cana então, véi sim mas que você fazer álcool? pô, pra mim, sei lá, velho você precisa saber eu tenho máquina é uma forma de eu tenho maquinário pode representar uma coisa que você gosta você vai rejeitar meu presente eu tenho maquinário pra fazer o álcool pô, você vai negar o presente que eu vou te dar eu tenho maquinário você não tem maquinário mas tem imaginação você é inteligente, pô tá bom, isso aí agora até que... vou acertar é vou acertar aí você pode chupar então, né esse ligário pra você me der sacana agora agradeço brincadeira não, brincadeira, brincadeira não é, rapaz ô, rapaz tá pensando que cachaça é água não do canal misericórdia larga essa malvada, menino hahaha Tchau.